Música Distribuidora Santa Catarina Variedades em chocolates, cestas, artigos para festas, embalagens, setor completo de frios Todo tipo de maquinário para sorveteria, padaria, restaurantes e supermercado Nova loja na Avenida da Moda 2055, em frente ao Ginásio da Barrinha Direção de Sérgio e Ana Paula Telefones 3522-7398 ou 3526-7147 Dicar Baterias A mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de passos e região Vendas no atacado e no varejo Disque Baterias da Dicar Baterias 3526-8999 A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil Dicar Baterias Rodovia MG 050-290 Sentido Passos Furnas Telefone 3526-8999 Power, restaurante e lanchonete Almoço todos os dias de 11h às 14h E jantar das 19h às 21h Prato feito mais a salada à vontade Por apenas R$ 10,00 Bater uma bolinha com os amigos Aluguel mensal ou diário Anexo barzinho com tiragosto especial E aquela cerveja super gelada, atendimento especial Reserva-se pelo telefone 99977-9188 Ao lado você encontra tudo em pães, doces, confeitarias em geral Na panificadora Pão Nosso O Pão Nosso de cada dia Quadra Esportiva do Cangeranos Rua Cangeranos 765 Bairro Cangeranos em Passos Center Pisos A melhor opção em acabamentos para sua obra Center Pisos Uma loja ampla com completo showroom Center Pisos Tem uma grande variedade em porcelanatos A pronta entrega Na Center Pisos Você tem qualidade, garantia, atendimento personalizado E entrega mais rápida de passos e região Center Pisos Telefone 3521-2766 3521-2766 Center Pisos Avenida da Moda 1612 Próximo ao Tobogã da Santa Casa Center Pisos A Casa Capitólio está sempre pertinho de você A maior loja esportiva As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Pênalti, Ombro, Lacoste e Coca-Cola Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de times, bemudas, meias e cuecas Tudo para academia Prática de Jiu-Jitsu, Karate, Jutô, MMA e natação Dividem até 10 vezes do cartão ou 4 vezes do crediário Duas lojas em paz Casa Capitólio Prazer em praticar esportes Boa noite Boa noite Abraçando você que está ligado em Passos Em Minas Gerais, no Brasil e no mundo Edição de dia 12 de junho de 2018 Dia dos Namorados Boa noite para você que está ligado Então confira comigo os destaques desta edição Marcelo Vasconcelos, procurador-geral do município de Passos Fala ao jornal Passos Ele fala sobre a suspensão temporária do processo seletivo E também fala sobre a CPI da saúde e outros assuntos mais Como a mudança de local da secretaria, ou seja, da procuradoria do município de Passos No esporte, com exclusividade, vamos acompanhar tudo o que rolou na etapa do pedal mineiro Que aconteceu no último domingo aqui na cidade de Passos Sessão da Câmara Municipal de Passos Teve projetos aprovados em primeiro e segundo turno E vários requerimentos de vários vereadores É um lemos Vereador do PSD Fala que é o Telejornal Passos Da aprovação do seu projeto em primeiro turno Hoje é um dia muito especial Para os casais, para os namorados E curtidores Hoje é dia dos namorados Fomos até o Pintado do Ouro O restaurante mais famoso de Passos e região Saber como estão os preparativos para esta grande festa Passos tem 2.800 km de estradas rurais O trabalho vem sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente O secretário José Luiz Ribeiro fala a nossa reportagem como está este trabalho E ainda, qual é a tendência do tempo para esta quarta-feira? Você confere tudo com Amanda Sampaio, direto do Clima Tempo São exatamente no meu aqui 19 mais 10 minutos Esta Web TV Passos Este é o Jornal Passos Para Passos, o sudoeste de Minas Gerais O Brasil e o mundo Intervalo comercial na volta Vamos trazer o esporte E uma completa cobertura do Pedal Mineiro E uma completa cobertura do Clima Tempo Distribuidora Santa Catarina Variedades em chocolates, cestas, artigos para festas, embalagens, setor completo de frios Todo tipo de maquinário para sorveteria, padaria, restaurantes e supermercado Nova loja na Avenida da Moda 2055 Em frente ao ginásio da Barrinha Direção de Sérgio e Ana Paula Telefones 3522-7398 ou 3526-7147 Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de passos e região Vendas no atacado e no varejo Disque Baterias da Dicar Baterias 3526-8999 A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil Dicar Baterias Rodovia MG 050-290 Sentido Passos Furnas Telefone 3526-8999 Power, restaurante e lanchonete Almoço todos os dias de 11 às 14 horas E jantar das 19 às 21 horas Prato feito mais a salada à vontade por apenas R$ 10 Sucos refrigerantes e deliciosos salgados Experimente também nossa parmegiana Power, restaurante e lanchonete Avenida da Moda 2650 em Passos Em frente ao CPN Em breve, Happy Hour com porção de tilápia e aquela cerveja super gelada Quadra Esportiva do Cangeranos Um lugar especial para bater uma bolinha com os amigos Aluguel mensal ou diário Anexo barzinho com tiragosto especial E aquela cerveja super gelada Atendimento especial Reserva-se pelo telefone 99977-9188 Ao lado você encontra tudo em pães, doces, confeitarias em geral Na Panificadora Pão Nosso O Pão Nosso de cada dia Quadra Esportiva do Cangeranos Rua Cangeranos 765 Bairro Cangeranos em Passos Center Pisos A melhor opção em acabamentos para sua obra Center Pisos Uma loja ampla com completo showroom Center Pisos Tem uma grande variedade em porcelanatos A pronta entrega Na Center Pisos você tem qualidade, garantia, atendimento personalizado E entrega mais rápida de passos e região Center Pisos Telefone 3521-2766 3521-2766 Center Pisos Avenida da Moda 1612 Próximo ao Tobogã da Santa Casa Center Pisos A Casa Capitólio está sempre pertinho de você A maior loja esportiva As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Pênalti, Ombro, Lacoste e Coca-Cola Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de times, bermudas, meias e cuecas Tudo para academia Prática de Jiu-Jitsu, Karatê, Jutô, MMA e natação Dividem até 10 vezes no cartão ou 4 vezes no crediário Duas lojas em Pá, Casa Capitólio Prazer em praticar esportes São 19 horas mais 14 minutos Estamos de volta aqui com o Telejornal Passos Abraçando você que está em qualquer parte desse mundão de Deus Acompanhando a nossa programação A Web TV Passos tem uma programação diária para você Segunda-feira, Política em Foco Com apresentação de Otávio Callas Que é o jornalista da família Otávio que ontem entrevistou o Renato Morralen Uma entrevista muito legal Muito legal mesmo Uma grande audiência Queria agradecer ao secretário pelo carinho sempre Com a nossa reportagem Terça e sexta-feira às 19 horas E eu apresento o Jornal Passos Com as notícias de Passos e toda a região Na quarta-feira tem os Corneteiros da Bola É o programa mais informal falando de futebol E amanhã estará lá no restaurante do Bolinha Lá na Doutor Cavalho Um abraço aí para o Renato Que vai estar nos recebendo amanhã No restaurante do Bolinha Quinta-feira tem o Interviews Será do espaço Como é que chama aqui, Vitor? Argumento Hall Aqui na Oto Cracau Falando do teatro e dos meninos Está certo? Todos os dias tem E tem sempre um Bola no Ar especial Sábados Principalmente para falar da Copa do Mundo Muito obrigado a você que se liga Na Web TV Passos A sua cidade Na tela do seu computador Aconteceu em Passos no último domingo A Copa Pedal Mineiro 2018 Segunda etapa Passos Rassi Nós estivemos lá e acompanhamos tudo Com exclusividade Preparamos uma matéria com imagens E entrevistas para você Confira todos os detalhes na edição De Vitor Hugo Diniz Calas Põe na tela, Vitor Na categoria 30 km O Evair de Nova Resende Foi o vencedor, Evair Muito, mas muito cansado Mas recompensado, né? É, com certeza Trajeto muito legal E... Particularmente É o terreno que eu gosto de andar Então acabei abrindo um pouco da galera E distanciando um pouco E conseguindo chegar na frente Você marcou o seu tempo aí? Fiz em... Uma hora, 12 minutos, 16 segundos? É, isso mesmo Uma hora, 12 minutos, 16 segundos 25 km por hora de média Você está acostumado a pedalar? Quantos anos você... Parece que você ganhou um ano passado também Não, ano passado eu fiquei em 11º Ah, 11º É, aí eu me dediquei um pouco mais Esse ano deu para sair com a vitória Graças a Deus E como é que você ficou sabendo desse evento? Como é que você veio para a parte? É, eu venho seguindo a Copa Pedal Mineiro Aí já fiquei sabendo que haveria a próxima etapa E já fiz a inscrição logo no começo Corre por esporte ou tem um patrocínio? Não, só por esporte, né? Um tipo de patrocínio Lá em Nova Resende, né? O que você faz lá em Nova Resende? Eu sou agricultor Valeu, parabéns Obrigado Aqui o Rafael, terceiro colocado de paz Avel, marcou o tempo aí? Marquei, deu 1,6 E 23 segundos? 23 segundos, dava para diminuir um pouco Só que no começo, na última subida ali Eu senti um pouco Aí o pessoal distanciou Acabei ficando em terceiro lugar Mas foi legal, né? Foi legal, foi bom Na próxima etapa agora A gente está firme de novo Representando a cidade de paz Conosco aqui o Bruno Bruno, você foi o primeiro colocado de paz Chegando em segundo lugar na corrida aí Foi legal? Foi muito legal Eu tinha feito a corrida um tempo antes aí Durante a semana Estava sem chuva, né? Agora a chuva deu uma sentada na terra Foi melhor Tomei um tomo, um cachorro que tem sempre lá Ralei tudo aqui Mas ainda consegui chegar aí Se você não tivesse caído Poderia até chegar em primeiro Eu acredito que sim, né? O sprint final ali é muito importante Eu dei no final Mas eu perdi uns segundos preciosos lá atrás Faltando uns 3, 5 quilômetros Mas esteve bom Valeu a pena Eu não estou acostumado com mountain bike Mas eu peguei uma bike emprestada ali E deu tudo certo Mas se você estivesse acostumado então Ia ganhar disparado Tomara, vou treinar para isso Valeu, viu? Um abraço Um abraço Nós estamos aqui com o Taini Que é um dos organizadores do Pedal Tem uma equipe toda envolvida Qual que é a análise que você faz Dessa etapa aqui de passo? Essa é a segunda etapa do campeonato O ano passado nós viemos para cá também Com a segunda etapa E foi super bacana Esse ano a gente acho que superou a expectativa A estrutura maior Com o apoio da prefeitura Do Caju, Mamão, prefeito Acho que a gente conseguiu A gente está conseguindo fazer a Copa Ficar cada vez maior E com esses apoios A gente consegue crescer a cada ano Então esse ano a gente teve uma presença De atletas muito mais fortes do que o ano passado Um circuito mais ou menos parecido Do que foi feito Mas até agora Com o andamento da prova ainda Tem muita gente para chegar Tudo certo Tudo dentro do planejado Acho que a gente alcançou o que a gente queria Então vamos lá Para a gente que está fazendo a primeira reportagem Onde foi a primeira etapa E onde será a terceira? A primeira etapa foi em Câmara do Rio Claro Segunda em Passos A terceira dia 26 de agosto Em Monte Santo e Minas E a quarta etapa e última Em São Sebastião do Paraíso A data nós vamos confirmar ainda Se será mesmo dia 14 de outubro Talvez alguma alteração A gente vai acontecer aí Esse pessoal que disputou aqui Disputou as três etapas Entra alguém nessa intermediária Ou só quem começou e termina? Não, entra alguém O circuito é livre Você pode entrar em qual etapa que você quiser Porém nós temos pontuação por equipe Então hoje a gente tem umas dez equipes concorrendo ao prêmio no final do campeonato Nós temos aí disputa hoje Nós temos disputa com a canasta hard team Que está em primeiro colocado Segundo é MTB Passos E terceiro é Pedal Manteiga de Paraíso Que somam pontos até o final do campeonato E quem que patrocina? Vocês tem um grupo? Paga-se a inscrição? Como é que funciona esta parte? Tanto de patrocínio como de premiação? Os patrocínios são locais A gente vai nas etapas, vai nas cidades Oferecem Infelizmente são poucas pessoas que aderam ao patrocínio A gente sabe da dificuldade que é o esporte De maneira geral A gente conta muito com o apoio das prefeituras Da onde a gente vai Aqui a gente está tendo um apoio fantástico da prefeitura Por isso que a etapa foi realizada aqui Porque com essa estrutura Com o tamanho que a prova É impossível a gente não ter qualquer tipo de apoio Porque ao contrário do que muita gente pensa A gente tira a inscrição Tira dinheiro do próprio bolso Para a etapa ser realizada Para a gente tentar fazer a prova crescer cada vez mais Quando vocês voltarem aqui já vai ter Já tem o nosso apoio Mas vai ter mais ainda na divulgação Que é o da Web TV Passos Que é o novo canal que chegou Para divulgar as coisas da nossa cidade Então aqui eu agradeço Todo mundo, agradeço vocês A prefeitura novamente Ao Caju, Mamão Ao Renatinho, prefeito A todos os envolvidos O pessoal que veio com a ambulância Aos meus staffs O Thiago Muita gente envolvida nesse processo todo São semanas trabalhando para o evento acontecer Então acho que cada um vai somando E fazendo uma etapa cada vez maior Cada vez melhor E com certeza Passos É uma cidade que a gente gosta de fazer etapa E vamos continuar fazendo aqui Amanhã nos correnteiros da bola O grande vencedor Que é lá da cidade de Santa Cruz de Viterbo E Viterbo Lá do estado de São Paulo Ele vai estar participando conosco Trazendo aí a sua alegria de ter vencido A gente vai mandar um grande beijo Para a Dona Janice Máter Para o Fernando Fernando é só um abraço Para a Cida Abril também vai um beijo O Diego Cassiano está aqui dizendo Estudo 33 top, legal A Marlene Brito Um abraço para a Marlene O Zé Aguinaldo de Araújo Todos ao vivo aqui na Web TV Passos Jajá, Caju Ribeiro E também Flávio Sano Uma mão falando aqui na Web TV Passos Também deste trabalho E alguns outros assuntos Que nós fomos conversar com eles Sobre a Catecese Que vem agora para a cidade Vamos colocar então a matéria São 19 horas mais 22 minutos Esse papo que eu bati Quando os meninos estavam para chegar Com o Caju e com o Mamão É a salada de frutas lá da prefeitura Diz o nosso prefeito Renatinho Orives Mais dois secretários Flávio Sano, secretaria do Esporte e Esporte É Caju Ribeiro Que é secretário municipal de Cultura e Patrimônio Nós estamos aqui com os secretários de Cultura e Patrimônio E também Esporte Nesse evento legal Primeiro Mamão, é esporte, né? Como é que surgiu a oportunidade de fazer novamente esse evento aqui em Parque? Bom dia, né? Zé Carlos e telespectadores A gente viu o evento do ano passado A gente já apoiou o ano passado E essa modalidade vem crescendo muito na nossa cidade Tanto é que, você vê, hoje tem acho que mais de 200 participantes O ano passado é um grupo menor E está ampliando a quantidade de competições Vai ter o Canassa Ride agora, logo na sequência Então, são novas modalidades que vão surgindo Que a gente tem que sempre apoiar E aqui, agradecimento ao Taini, que é o organizador do evento A gente, o meu amigo Caju, lógico, a Secretaria de Cultura também Nos prestigiando com esse evento E é isso aí, a gente, a tendência é crescer Caju, e além do evento em si, o comércio, né? Tem muita gente aqui, por exemplo Tem uma barraquinha vendendo capacete E artigos ligados também ao esporte Lógico, eu acho que o grande diferencial da nossa gestão É essa união, né? Assim, nós, por exemplo Eu sou a Secretaria de Cultura Nós disponibilizamos a Estação Cultura Para o evento Então, a gente está junto aqui, acompanhando tudo Vendo o que as pessoas precisam Os organizadores precisam O nosso querido Flávio Mamão Precisa Porque esse é o intuito É unir para poder a nossa cidade melhorar, né, Zé? E é isso aí Aí, quando une tudo isso, vem o comércio Olha só Quantos... A gente pode falar até foodstruck, né? Comércios aqui na nossa... Aqui na estação Para a gente, está sendo um evento de grande sucesso Muita gente da região E de, principalmente, Mamão Muita gente de São Paulo, né? Agora eu quero fazer uma pergunta Totalmente aversa a esse A esse momento aqui Passos ganha A Prefeitura ganha O CATSES Que vem Que pode receber Secretaria, por exemplo No caso de Indústria e Comércio Que vai ter lá curso Se não me engano Para os macineiros E para o esporte Para a cultura Vai ser muito importante Até para a saúde Que tem muitas salas ali Que vocês vão poder parar de pagar aluguel E usar, né? É, nós temos lá, por exemplo Nós temos várias salas Mas nós temos um teatro Que é uma coisa mais linda do mundo Não sei se você conhece Não, não conhece Tem um teatro ali No CATSES Que nós vamos ocupar e usar Né? Que a cidade Nós, a Prefeitura Nós não temos ainda um teatro Então, assim Nós vamos estar ocupando, sim Com muito trabalho Eu acho que é Com muita vontade E é isso É um ganho para a cidade, né? Com certeza E você, mamonário esportivo? Zé Carlos Vai ampliar o nosso leque É o próprio projeto Vida Melhor Vai ter uma piscina Para ter aula de hidroginástica A gente vai ter Uma quadra Um campo de futebol Só site Um gramado Não sei se você já viu ele Aquela antiga quadra de areia Hoje é um campo de futebol Só site Então, vai ampliar o nosso leque A ideia é transferir a sede Da nossa secretaria para lá Não, mas você vai me abandonar De forma alguma De forma alguma Mas assim Eu sou contra De forma alguma A gente vai deixar de andar junto Nunca, Caju É verdade Eu acho que esse é um diferencial Muito bacana da administração É a união É um influenciando a secretaria do outro Todo mundo se ajudando Que é muito importante Porque a nossa Quem merece, assim É a nossa cidade Não somos nós E saber que o Cate César é aqui É do lado E assim, Zé Para lembrar Essa é a segunda etapa É Tem mais uma etapa Salvo engano Em Montessante de Minas E outra em São Sebastião do Paraíso Mas esses detalhes todos E o time O pessoal da organização Vai passar para vocês Zé Só te agradecer Esse seu profissionalismo Muito obrigado Viu, cara Viu, cara? Assim, isso Isso é diferente Isso muda a cidade Sabe, assim Não existe Ninhinhinhemimimi Você Ó, você está de parabéns Viu? É por isso que a gente cresce Eu estou no rádio há 33 anos Eu não fiz inimigo Por quê? Eu faço um comentário Daquilo que eu vejo Que eu não vejo Eu não faço Eu era seu fã Quando eu te pedi Para narrar o jogo Do Atlético Contra o Cruzeiro Na peça que eu era ator O marido da minha mulher Hoje Além de ser seu fã Eu te respeito muito Muito obrigado Eu fico até emocionado É um jornalismo para cima É por isso que a gente Fica feliz de estar sempre Você com a gente A gente está sempre junto Com a qual o WebTV passa É isso aí A gente está junto sempre Eu falo para o Vitor Hugo Quer ganhar dinheiro Você tem que primeiro Ter credibilidade Segundo tem que trabalhar Hoje é domingo É sábado Nós estamos trabalhando Estamos aqui desde as 8 Valeu Muito obrigado Aí ao Caju E também Ao meu amigo Flávio Sá No Mamão Abraçando aqui O Carlos Jorge Beira Está vendo a gente A minha irmã A Lúcia Helena E a Marilene Estão curtindo a gente Também O Hélder Staibano Está ligado No Telejornal Passos São 19 horas mais 28 minutos 19 e 28 Como passa rápido Dona Rosana Carlos também Está ligado Um beijo Todo especial Para minha eterna Namorada Dona Rosana Só esqueci de comprar o presente Mas não vou comprar As lojas vão ficar abertas Até mais tarde Vou levá-la para jantar hoje Não vou levar? Vou sim E o Caju já me mandou Vem aqui em Passos De 15 a 22 de julho O 2º Festival Nacional De Teatro Depois nós vamos falar muito Sobre esse assunto E apresentação E apresentação aqui em Passos Carmo do Rio Claro Opinópolis São João Batista Do Glória Seguindo com a reunião ordinária Da Câmara Municipal de Passos Toda segunda Às 14 horas Ao vivo No EV TV Passos Os vereadores se reunindo No Plenadinho Para receber o advogado Romulo Fraga Sobre esse assunto A gente fala Daqui a pouquinho Com o procurador Do município de Passos Marcelo Vasconcelos Uma entrevista muito ampla E muito esclarecedora Mas a Câmara aprovou Em segundo turno O projeto de autoria Do doutor Rodrigo Barreto Aprovou também O projeto de autoria De outros vereadores Como João Serapião E Theo Lemos E ainda aprovou Requerimentos 11 requerimentos Foram aprovados Na sessão ordinária Desta segunda-feira De autoria do vereador Theo Lemos Em primeiro turno Foi aprovado o projeto Que dispõe sobre oferta Do exame de PSA E toque retal Para homens Com idade igual Ou superior a 45 anos E nós fomos saber Do Theo O porquê desse projeto Como é que ele entende Só lembrando Que os requerimentos Aprovados Foram dos vereadores Raimundo Leandro Do PR Alino Macedo Do PR Dona Cida Do PT Theo Lemos Do PSD E Rodrigo Maia Do PP Agora sim O Theo conversa Com a nossa reportagem Aqui no Telejornal Passos Quem fala conosco Aqui é o vereador Theo Lemos Que vai falar Da aprovação Desse projeto Um projeto importante Você até usou A tribuna Para falar favorável Theo Sobre a importância Desse exame Que é o exame de próstata Sim Boa tarde Zé Carlos Vitor Hugo É isso aí Zé Hoje Depois do Do câncer de pulmão O de próstata É o que mais mata No Brasil Porém uma vez Ele detectado Com antecedência O homem Ele tem 80% 90% De chance De cura E ele deixar Passar o prazo Ele tem Caia para 30% A chance De cura Desse câncer Fico feliz E agradecer Os meus pares Uma vez que Esse benefício Ele virá Ao encontro De todo cidadão Pacense Que faz uso Do serviço público Municipal E também Ele beneficia O servidor Público Municipal Todo servidor Ele terá Uma carteirinha Terá Um panfleto Explicativo De todo o processo Que ele deve ser Seguido Ele foi aprovado Em primeiro turno De discussão Vai voltar para as comissões Depois vem para a aprovação Em segundo turno Sim Eu acredito Que nós não teremos Problemas Na aprovação Do segundo turno Uma vez que eu tive Que o projeto Teve os votos De todos os meus pares No dia a dia Aqui da Câmara Teó Você como líder Do prefeito Acho que As coisas estão encaminhando Parece que A administração Com um pouquinho Mais de recursos Vai tomando um rumo melhor Ajeitando um pouquinho Aqui de tapa um buraco E também na saúde Eu acho que melhora as coisas Eu sempre falei Aqui Zé Carlos Que no primeiro momento No ano de 2017 O prefeito Ele fez mais Um trabalho interno Uma vez que era preciso Fazer assim Diversas economias Em diversos setores Do município E ele conseguiu Fazer essas economias E agora A partir do ano De 2018 É mostrar o trabalho Externo E é isso que ele está fazendo E eu acredito muito No trabalho do prefeito Do seu secretariado Uma vez que Principalmente o prefeito Junto com a sua equipe Preza muito a honestidade E isso a gente Claramente Nós tivemos Tivemos problemas No passado Então eu acho Que esse dinheiro Bem investido Investido com responsabilidade Certamente ele vai trazer Benefício para a nossa população E teremos também Um ano de 2018 E eu acredito muito No prefeito Tem apanhado Tem sido criticado Mas eu acompanho Diariamente as reuniões Participo com o secretariado Com o prefeito Estou junto Está fora da Copa Alterosa De 2018 Amanhã nos Corneteiros da Bola A gente vai debater muito Sobre esta participação Belíssima participação Do Novo Horizontino Na Copa Alterosa Minha irmã Lucelena Lembrando aqui Ela é a Marilene Da Festa Junina da Pai Dia 21 e 22 de junho Lá na Pai De Passos E o Carlos Roberto Reis Está lá em São João Batista Do Glória Ele que faz um trabalho legal De colecionar figurinhas Da Copa do Mundo E hoje disse que recebeu Lá em PTV Sul de Minas Parabéns Viu Carlinhos Qualquer hora a gente Vai pintar por aí Vamos seguir aqui O Telejornal Passos Lembrando que a Associação Dos Municípios do Médio Rio Grande A Ameg Aprovou em assembleia Realizada na última Sexta-feira Dia 8 de junho A contratação De um médico veterinário Para a função De responsável técnico Que vai De acordo com a exigência Do Conselho Regional De Medicina Veterinária Para a implantação Do Castro Móvel O deputado estadual Cássio Soares Esteve presente o evento Realizado na Câmara Municipal De Pratápolis E disse que o projeto Está próximo De ser implantado Irá atender Dezenove municípios Associados A Ameg São dezenove horas Trinta e quatro minutos Os passos Tem dois mil e oitocentos metros Ou quilômetros Digo Dois mil e oitocentos Quilômetros De estradas rurais O trabalho Vem sendo desenvolvido Pela Secretaria De Agricultura E Meio Ambiente O secretário José Luiz Ribeiro Conversou com a nossa reportagem Falando do trabalho De galhos De fazer o serviço Nas linhas principais Nos galhos E de Mataburro também A gente conversou com ele No hall Da Prefeitura Municipal De Passos Passos é uma das cidades Do interior de Minas Gerais Que tem uma zona rural Muito grande Estradas rurais E precisa de sempre Uma manutenção Nós estamos aqui Com o secretário De Agricultura E Meio Ambiente Também O Zé Luiz Zé Luiz vai explicar O trabalho Que foi feito Até agora Zé Nós começamos O trabalho Fazendo a primeira Recuperação das máquinas Ainda estamos fazendo Alguma recuperação Fizemos ano passado Alguns trechos E esse ano Nós já fizemos A parte norte Da cidade Seria a parte Bananal Julieira Bom Jardim Marimbondo Toda essa parte Foi feita Agora nós estamos Indo para a parte sul Fizemos a linha Das areias Ano passado Temos que fazer novamente E um dos grandes Trabalhos nossos Todos os dias Que nós temos Se chama Mataburro Infelizmente No passado Os Mataburros E pontes Foram feitas Feitas Para uma carga De 10 toneladas 12 toneladas Hoje nós temos Carreta Temos caminhões Com 20 toneladas 25 toneladas Todo mundo está Aproveitando o frete No resto da dúvida Tem que ganhar Tem que aproveitar O carreto E nós fizemos Esse mês passado Agora aproximadamente Duas pontes Fora Inúmeros Mataburros A gente não tem jeito De contar As quantidades Mataburros Tem anotado Eu não tenho na cabeça Agora Passos tem Para ter uma ideia 2.800 quilômetros De estrada rural Aonde passa isso Passa Kombi Passa ônibus Passa caminhão Passa gente Para a escola A gente para a cidade É o dia inteiro Você pega a parte Das águas A parte dos campos É movimento Demais a conta Nós fizemos uma limpeza Na área Do Aras do Dourado Que tinha Infelizmente Os produtores Na época Plantaram Sanção do Campo Uma árvore Que é exótica Que é exótica Não é Nacional Pensando que seria bom E foi bom na época Só que ela invadiu O espaço da estrada E para tirar a árvore A coisa mais difícil Que tem Nós entramos Você tem uma ideia Nós gastamos dois meses Com empresas Particulares Que foi a usina O SAI ajudou O pessoal da fibra óptica Ajudou E a Secretaria da Agricultura Entrou junto com o pessoal Orientando Para tirar Essas árvores Para você ter uma ideia O pessoal que vai muito No condomínio do Ciana É aquelas árvores lá É de difícil Cortar aquelas árvores É muito difícil cortar Nós fizemos Nós gastamos dois meses Para tirar aquilo Ficou muito bom Graças a Deus O pessoal ficou satisfeito Estamos fazendo Mas falta muito para fazer Eu gosto de falar o seguinte Todos nós pensamos O que sai de passos Passos nós temos Nós pensamos que Delfinópolis É um município maior em soja Segundo o censo Delfinópolis Tem 8 mil hectares de soja Nós temos 9 mil e 900 Nós temos hoje No frigorífico da Granja Abate 200, 210 mil frangos dia Isso não é brincadeira É meia noite Tem que estar saindo Caminhão de frango Para atender As necessidades de frigorífico E isso Isso tudo roda Nas estradas Tudo passa Na estrada rural Infelizmente A verba Da prefeitura O orçamento da prefeitura É pequeno Não tem jeito De fazer milagre O cobertor é curto Saúde precisa Educação precisa Obras precisa A cidade precisa Mas nós também Precisamos fazer Estrada rural Zé Você tem algum parceiro Nesse trabalho Que você vem fazendo Ou só com dinheiro Do município Recursos próprios Do município 99% Dinheiro do município Lógico Nós vamos fazer Tem uma parceria agora Com a Agência Nacional de Água Com o SAI Que nós vamos cuidar Da bacia do Ribeirão Bucânia Tanto a Jusante Quanto a Montante Da captação O que nós vamos fazer Vamos fazer As estradas Para dar a conservação De solo e água Para aumentar O volume de água Para a captação Do SAI No Bucânia Conservar a água Na zona rural E vamos fazer A parte de baixo também Não vamos deixar assim não Mas primeiro Vamos fazer A única parceria Que nós temos hoje Seria a Agência Nacional de Água O SAI Você já foi Secretário Dessa mesma pasta Em um outro Em um outro tempo Em um outro mandato E é novamente Mudou-se muito Aquela época era mais fácil Angrear recursos Tinha mais recursos Hoje é mais complicado O que mudou De um tempo para o outro Ficou mais difícil Ficou mais pesado A saúde demanda muito dinheiro A educação demanda muito A população Saiu da zona rural Veio para a cidade Nós Vamos na fazenda Voltamos para almoçar Voltamos para trabalhar E voltamos à tarde Mudou o fluxo O volume De mercadoria Que vem do campo Para a cidade É muito grande Os caminhões São muito grandes Os veículos Não vai mais Fusca São outros tempos São carros bons Não aceita Estrada rural ruim Infelizmente Nós não temos orçamento Nós não temos dinheiro Nós estamos trabalhando Com o pouco que tem Para tentar fazer milagre Vamos tentar O deputado Renato Andrade Fez uma emenda Esperamos que chegue Realmente a verba Para comprar essa patrol Temos duas outras emendas dele Para comprar dois caminhões Para evitar gastos Com terceiros Porque se for gastar Só terceiros O município não aguenta Tentamos de todas as maneiras Tentar trabalhar com a nossa máquina Tem máquina nova Não estamos conseguindo Arrumar tudo ao mesmo tempo Mas infelizmente Se for terceirizar tudo O município não aguenta São 19 horas mais 40 minutos 19h40 Obrigado ao Zé Na entrevista esclarecedora Principalmente porque Igual ele disse Hoje a zona rural É muito importante Para toda a nossa cidade e região Mas eu estive agora há pouco Em Rio da Supermática Eu acho que sexta-feira Nós já vamos ter de volta aí O nosso Duarte O Adriano está de férias Abraço aqui para a dona Janice Um abraço para o Chico Raimundo Zé Rei Suécia Meu grande amigo Está curtindo a gente Ligado no Telejornal Pass Olha tem novidades Em Rio da Supermática Eu fui lá conferir E trago para você Olha eu aqui Em Rio da Supermática Recadinho para você Saiu o folheto de ofertas De Rio da Supermática Desta semana Com ofertas incríveis E o clube de vantagens Rio da Supermática O que que é? Eu venho falando para você Se cadastrar Para você baixar o aplicativo No Google Play Que é o clube de vantagens Rio da Ou seja Por exemplo Hoje nós temos aqui Uma promoção Ó farinha de trigo Clarice Pacote Quilo 2,09 No clube de vantagens Cadastrado Você paga só 1,89 O homo Ele está 6,19 1 quilo de homo No clube de vantagens 5,89 São várias São super ofertas No clube de vantagens De Rio da Supermática E atenção Hoje aqui Nesta loja Rua da Praia Número 450 Fica aberto até as 9 da noite Nós estamos no jornal aí É Zé Carlos para Zé Carlos Até as 9 da noite As compras acima de 100 reais Você pode vir aqui na lanchonete Para tomar um milkshake Ou um suco Por conta de Rio da Supermática Então você pode passar Em uma das 4 lojas De Rio da Supermática O folheto de ofertas É muito Mas é muito extenso Tem muita coisa barata Em uma das 4 lojas Da Rio da Supermática Rua da Praia 450 na Penha Liquinha Silveira 1592 no Nova Califórnia Rua Padal 211 Nossa Senhora das Graças E Rua Boiadeiro 198 no São Francisco Agora eu tenho um recado Todo especial Para você que é cliente Rio da Supermática Os horários de atendimento De Rio da Supermática Mudaram De segunda a sábado De seis e meia Da manhã Às nove da noite E aos domingos De sete a uma da tarde Nas lojas Aqui da Rua da Praia E da Liquinha Silveira Então atenção Você que é cliente Rio da Supermática Rua da Praia E Liquinha Segunda a sábado Seis e meia Às nove Hoje fecha às nove Domingo de sete às treze E nas lojas Da Pardal 211 Nossa Senhora das Graças E Boiadeiro Os 198 O atendimento É de segunda a sábado De seis e meia Às oito da noite Domingo de sete À uma da tarde Vem, vem comprar Em Rio da Supermática E não deixe Não deixe Não perca tempo Vai lá agora Eu estou aqui na Web TV Dá tempo de você Terminando o Jornal Pass Você ir no Google Pay E baixar o aplicativo De Rio da Supermática E sua família Muito mais feliz Quatro anos ao seu lado Quatro lojas Para melhor atender você Então fique esperto aí Não perca essa promoção De Rio da Supermática Abraço para a Rilda Para o Chico Muito obrigado Para o carinho Lá o Silvio O Duarte Me ajuda aí Vitor Está de férias Adriano João Paulo Todos lá de Rio da Supermática Isso é muita gente Olha quem mandou um alô Aqui ao Reginaldo Santos Batista Alô Regis Ele abraça a Mila Luíza A Janice O Fernando Andrade E o Eduardo Muzetti Todos curtindo aqui O Telejornal Pass Antes de eu ir para o intervalo comercial Tem um recado aqui do deputado Vamos para o intervalo? Não vamos Ao Marcelo? Tem o Marcelo Vasconcelos Vamos com a primeira parte Da entrevista então Do Marcelo Vasconcelos Procurador-Geral do município de Passos Doutor Marcelo Vasconcelos Nos atende especialmente hoje aqui Para falar um pouco desse concurso Há uma polêmica danada Sobre o concurso Sobre o que se vai aumentar Vai diminuir despesas A Prefeitura alega Uma diminuição de despesas O vereador Eric Silveira Alega um aumento de despesas Marcelo, primeiro Mais uma vez É um prazer muito grande Recebê-lo aqui no Telejornal Passos Você casou Uma boa tarde Boa tarde a você E a todos os telespectadores Estamos aqui à sua disposição Para esclarecer Qualquer dúvida que você precisar Marcelo, a Prefeitura Cancelou o processo De concurso Hoje Está cancelado Ele está suspenso Há uma suspensão Deixa eu explicar muito bem Essa situação Com relação Por que foi suspenso O processo seletivo 03 de 2018 Antes de mais nada É importante deixar claro O trabalho Feito pela Secretaria De Administração E pelos servidores Da Secretaria De Administração Que fizeram um trabalho Extremamente Zeloso Correto Ilegal O que aconteceu com isso Com o processo E até Girou Uma polêmica Que no meu entendimento Até muito pequena Se o processo Foi cancelado Ou não Depois de um vereador Ter questionado Judicialmente Essa situação Uma questão Que não houve Nem decisão Judicial Nenhuma Mas nós já Vimos trabalhando Já Na hipótese De suspender O processo Para que a gente Esclarecesse E não Perdesse A transparência Que precisa Ter em qualquer Processo seletivo Eu vou te explicar Ocorreram Durante todo O procedimento Algumas indagações Por exemplo Aqueles que estavam Em um concurso Público realizado Na reserva Com o quadro de reserva E também Uma outra questão Que é muito importante Que estava gerando Uma insegurança Nas pessoas Que estavam Ocupando o cargo Já de outros Processos seletivos Porque houve Realmente Uma dupla Interpretação No sentido De que essas pessoas Deveriam fazer Novamente O processo seletivo Então Para esclarecer Para não deixar Margem Nenhuma De dúvida Porque Nós resolvemos A suspender Temporariamente A questão Do processo seletivo E é bom Que a população Entenda isso Por que está sendo Feito um processo Seletivo E não a questão De um concurso Público agora A questão Da investidura No cargo De função Pública O que significa Isso É do interesse Público Que a gente Possa preencher O mais rapidamente Esses cargos Que é o cargo Do PSF É o cargo Que está precisando Mas não Significa Isso é tudo Temporário Temporário E a ideia É que fazer Uma reestruturação De todo o serviço Principalmente Da área de saúde E da educação Que onde existem Os contratos temporários Contratos Esses Que estão sendo Questionados Há muito tempo Pelo Tribunal de Contas E pelo Ministério Público E é bom Também Deixar claro É tão séria Essa questão De processo seletivo Que nós recebemos Uma determinação Do Tribunal de Contas Do Estado Mandando fazer Uma demissão De 105 Servidores Que foram aprovados Num processo Seletivo De uma Administração Passada É uma Administração Que foi considerado Nulo Esse processo Então o que Nós estamos fazendo Nós vamos ter que Demitir-los E vai o que Que acontecer Vai precisar Preencher essas vagas Você está entendendo Por isso que existe Um outro processo Lá na Câmara Municipal Que se discutir Na questão De passar Em vez de terceirizado Que é uma coisa Mais complexa Mas para não fugir Do assunto Do processo seletivo Então quando ocorreu Essas indagações Nós optamos Por suspender E isso era uma coisa Que vinha desde a semana passada Essa discussão Vamos suspender Conversamos com a comissão A comissão também achou Por bem Que existe uma comissão Que faz avaliação Do processo A comissão também Vinha para que Não ficasse dúvidas E na sexta-feira de manhã Tomamos a decisão De suspender Mas o prefeito Estava em Pratápolis E nós não poderíamos Tomar uma decisão Sem ouvir Sem consultar A decisão final Do prefeito Então aguardamos ele chegar E mandamos A secretaria Da administração Para que se fizesse Essa suspensão Mas o processo Ele está suspenso É necessário E precisa ser realizado Sim Então Marcelo Primeiro eu gostaria Que você esclarecesse O que é processo seletivo O que é concurso público Para que o pessoal Entenda Esse preenchimento de vagas E por quanto tempo Será esse processo seletivo O processo seletivo Ele é uma questão Vamos dizer assim Excepcional É o processo emergencial É para que a gente Possa ocupar Aquela determinada função Urgentemente Já diferente do concurso O concurso é uma coisa Já duradoura Uma coisa já definida Desculpa O processo seletivo É muito usado Nos programas Que são implantados Está certo Que não são Programas temporários Isso vem muito Programa do governo federal Porque não existe Aquela garantia Que mesmo que fique Anos e anos E anos Mas não existe A garantia da efetivação Aí é feito O processo seletivo Já o concurso Não o concurso É a garantia Da estabilidade Do servidor público Sobre a questão De Câmara Municipal De Passos Ontem Nós tivemos lá Até um debate Que não terminou O doutor Romulo Esteve lá O processo seletivo Ele precisa De uma aprovação Da legislativa Não Processo seletivo Não há necessidade De uma aprovação Existe um outro Projeto Dentro da Câmara Municipal Que aí sim Nós precisamos Ter um projeto Que é a criação De Existem cargos Nós temos terceirizados E temos processos seletivos Nós estamos fazendo Uma situação Que optamos Por uma situação De fazer o concurso Que é muito mais Transparente De qualquer Terceirização De tudo Para que O município Vai ter uma economia Sem dúvida alguma Com relação a isso Como bem o Renato Disse no seu programa Ontem O processo Terceirizado Ele funciona Na esfera particular No serviço público Existe um preço Mais elevado Que o servidor público Esse projeto Está lá na campo Para discutir Que vai envolver Aquele 105 Que eu te disse Que o tribunal Anulou E mandou A imediata Exoneração Desses servidores Esse abrange isso E abrange também Uma diminuição Da terceirizada Esse projeto sim Precisa ser discutido Com a Câmara Municipal Para que seja resolvido E é também Aproveitar essa oportunidade De dizer que o prefeito Também determinou Que a gente elaborasse também Que está sendo já Objeto de pleitos Do próprio sindicato Dos agentes de saúde Que nós também Vamos encaminhar Um projeto Criando também Os cargos De agentes de saúde Isso também é uma demanda É um pleito Dos servidores Nós também Estamos em uma fase De elaboração Desse projeto Para que seja encaminhada A Câmara Eles reclamam Já que você está Com esse assunto A questão da insalubridade Você poderia explicar Um pouquinho Se ela é legal Se ela é ilegal O que que pega Nesse sentido Da insalubridade Que eles estão Pleiteando José Carlos A questão da insalubridade É um outro fato interessante O que que acontece No serviço público Nós contratamos Uma empresa Para que se faça O estudo De ponta a ponta Da insalubridade Dentro do município O que que nós queremos Que falamos Que falamos O Zé Carlos Você tem direito Sim Marcelo Você não tem Acabou Então o que nós precisamos Ter um levantamento Uma Vamos dizer assim Uma transparência nisso Uma claridade Absoluta Que olha Qual função Que tem direito É essa A outra Não tem Parar com essa história De reclamar Não Se você tem o direito Você vai receber Nós não podemos Viver mais nessa situação O fulano recebe O beltrano recebe Isso aí gera Uma série de questionamentos Então nós queremos Vamos dizer assim Nós queremos zerar Essa situação No sentido de Implantar o direito Para quem realmente Merece ter O Marcelo Vasconcelos Vai voltar no segundo bloco Aqui do nosso telejornal Nós vamos falar Sobre a CPI da saúde E outros assuntos Também da mudança Da procuradoria Para fora da prefeitura Se está melhor Daqui a pouquinho então Depois do intervalo comercial A gente volta Com mais informações Nós vamos trazer Para você também Como está o pintado do ouro Para esta noite Do dia dos namorados Ainda tem muito mais Aqui no telejornal Passos São exatamente 19h52 É rápido esse intervalo Já já a gente está de volta Distribuidora Santa Catarina Variedades em chocolates Cestas Artigos para festas Embalagens Setor completo de frios Todo tipo de maquinário Para sorveteria Padaria Restaurantes E supermercado Nova loja Na Avenida da Moda 2055 Em frente ao ginásio da Barrinha Direção de Sérgio E Ana Paula Telefones 3522 7398 Ou 3526 7147 Dicar Baterias A mais completa loja De baterias Para carros Motos E caminhões De passos E região Vendas no atacado E no varejo Disque Baterias Da Dicar Baterias 3526 8999 A Dicar Baterias Trabalha com as melhores Marcas de baterias Do Brasil Dicar Baterias Rodovia MG 050 290 Sentido Passos Furnas Telefone 3526 8999 Power Restaurante Lanchonete Almoço Todos os dias De 11 Às 14 Horas E jantar Das 19 Às 21 Horas Prato Feito Mais a salada À vontade Por apenas 10 reais Sucos Refrigerantes E deliciosos Salgados Experimente Também Nossa Parmegiana Power Restaurante Lanchonete Avenida Da Moda 2650 Passos Em frente O CPN Em breve Happy Hour Com porção De Tilápia E aquela Cerveja Supergelada Quadra Esportiva Do Cangeranos Um lugar especial Para bater Uma bolinha Com os amigos Aluguel mensal Ou diário Anexo Barzinho Com tiragosto Especial E aquela Cerveja Supergelada Atendimento Atendimento Especial Reserva Pelo telefone 99977 9188 Ao lado Você encontra Tudo em pães Doces Confeitarias Em geral Na panificadora Pão Nosso O Pão Nosso De cada dia Quadra Esportiva Do Cangeranos Rua Cangeranos 765 Bairro Cangeranos Em Passos Center Pisos A melhor opção Em acabamentos Para sua obra Center Pisos Uma loja ampla Com completo showroom Center Pisos Tem uma grande variedade Em porcelanatos A pronta entrega Na Center Pisos Você tem qualidade Garantia Atendimento personalizado E entrega mais rápida De passos E região Center Pisos Telefone 3521 2766 3521 2766 Center Pisos Avenida da Moda 1612 Próximo ao Tobogã Da Santa Casa Center Pisos A Casa Capitólio Está sempre pertinho De você A maior loja esportiva As melhores marcas Para a prática Do seu esporte preferido Adidas Nike Mizuno Olímpicos Top Rainha Pênalti Ombro Lacoste E Coca-Cola Tênis Chuteiras Polas Uniformes Camisetas de times Bemudas Meias E cuecas Tudo para academia Prática de Jiu-Jitsu Karate Jutô MMA E natação Dividem até 10 vezes Do cartão Ou 4 vezes Do crediário Duas lojas em pá Casa Capitólio Prazer em praticar esportes São 19 horas e 56 minutos Estamos de volta com o Telejornal Passos O deputado federal Renato Andrade Esteve reunido com o ministro da Segurança Pública Raul Juchman Juntamente com toda a bancada mineira Nesta quarta-feira dia 6 em Brasília Para cobrar e reivindicar Ações na área da segurança em Minas Gerais Pois muitos municípios de várias regiões do estado Estão sofrendo uma onda de ataques criminosos A ônibus e locais públicos De acordo com o release que nos chega aqui Durante um conto O ministro se comprometeu em publicar uma medida provisória Para redistribuir recursos da Loteria Federal Para a área da segurança pública em Minas Gerais Além de propor uma reunião para tratar Sobre os 57 milhões de emenda impositiva Da bancada mineira para aquisição de viaturas Para as polícias civil e militar do estado de Minas Gerais O Renato afirmou a reportagem do jornal Passos Que é preciso agilidade nessas ações Inclusive para sanar outro problema Inflantado principalmente Nas regiões sul e sudoeste De Minas Gerais Seguimos aqui com o Telejornal Passos Antes da gente trazer aqui a segunda parte Da entrevista com o nosso querido Marcelo Vasconcelos Vamos trazer a previsão do tempo, Vitor Hugo? A Amanda Sampaio Olha, sinceramente eu não estou entendendo Nós estamos em junho quase já Para a metade do mês E está aí fazendo calor Mas a Amanda chega aí com a previsão do tempo Para esta quarta-feira Direto do site Clima Tempo É com você, Amanda Uma frente fria avança sobre São Paulo Nesta quarta-feira Espalha nuvens carregadas sobre todo o estado No sul do país Uma massa de ar polar avança E afasta as nuvens de chuva Que provocaram temporais nos últimos dias Todo o estado de São Paulo Terá um dia com bastante nebulosidade E chuva a qualquer hora Há risco de raios No centro-sul do Rio de Janeiro Incluindo a capital O dia será de bastante sol Temperaturas elevadas E chuva no decorrer da noite Os ventos frios avançam do sul Em direção a Mato Grosso do Sul E a Mato Grosso E toda essa área pode ter garoa Mas na faixa de Campo Grande Até o Pantanal Ainda pode chover forte pela manhã O mesmo vale para a área Que vai de Curitiba Até Londrina Na faixa mais clara do mapa O predomínio ainda é de sol E tempo firme Mas ainda pode chover fraco No litoral leste do Nordeste A umidade volta a aumentar Sobre o estado do Amazonas E todo o norte do estado Roraima e Rondônia Ainda podem ter temporais No oeste do Acre Não há previsão de chuva Em São Paulo A mínima de 17 graus Mínima de apenas 9 graus Em Porto Alegre E a máxima é de 29 graus Em Salvador E de 30 graus Em Natal Eu volto aqui com o Telejornal Passos Muito obrigado a Amanda Sampaio Que trouxe todos os detalhes Do tempo na nossa cidade Hoje é um dia muito especial Para os casais Para os namorados E também aqueles Curtidores É Tô ficando Assim que falam os jovens Tô ficando É praticamente namorado Tem que namorar Tem que pagar um jantarzinho hoje Pelo menos um tiragosto Todo especial E o restaurante mais famoso De Passos É o Pintado do Ouro Já consagrado várias vezes Pela revista Quatro Rodas Como o melhor restaurante A base de peixe De toda a região E nós fomos lá Conversar com o Bruno O Bruno O Bruno Estava lá esperando a gente O proprietário Que era o Voltinho Ele tem vergonha Qualquer dia A gente faz o Voltinho falar Mas estava lá Acompanhou de perto Essa nossa reportagem Para você levar A sua namorada E nós explicamos Como é que funciona O esquema hoje No Pintado do Ouro A Vida da Mola 3360 Põe na tela, Vitor Hugo Uma frente fria avança Sobre São Paulo Nesta quarta-feira Nós estamos aqui No Pintado do Ouro E hoje é um dia muito especial Hoje é dia dos namorados É uma data muito especial O pintado está todo decorado Está todo diferente Para receber você Nós estamos aqui Com o Bruno Que vai falar Assim Pratos diferenciados não tem É o que o restaurante Oferece mesmo, né Bruno? Exatamente Os pratos já tem no cardápio São pratos à base de peixe Mas temos carne também Que é especialidade também Que é picanha ou filé mignon E os peixes de alapia moda Que é muito conhecido aqui Aqui em Paço E região É um prato muito pedido E estamos preparados Para servir Como hoje é uma data especial Que é dia dos namorados Assistir a todos os clientes Os casais Que estamos aqui esperando eles Com o melhor chope E o melhor peixe da cidade Estamos aqui O Bruno Por exemplo Aquelas pessoas que não fizeram reserva Pode vir para cá Que a lotação aqui É quase 300 pessoas Exatamente Pode vir Gente Que vai dar certo para vocês A gente arruma um jeito A gente acomoda vocês aqui Com certeza Então quem quiser comer O melhor peixe da cidade Tomar o melhor chope da cidade Vem para pintar Vem para cá Vem para cá Que tem o melhor peixe E o melhor chope gelado Venha conferir E vocês fizeram Uma decoração toda especial As televisões estão aí Hoje não tem jogo Os jogos são todos amanhã Vem a Copa do Mundo O Pintado também Já está preparando Para uma super copa Estamos preparados Estamos preparados Para isso mesmo E hoje Como você acabou de falar Estamos preparados Para o dia dos namorados A decoração A caráter Só esperando vocês Clientes Especiais Legal Vitor Vamos mostrar então O Pintado O Pintado Namorados Grande Gabriel Patrick Um abraço para ele Zé Geraldo Lopes da Silveira Grande amigo Grande Zé Geraldo A Irlene de Almeida O Nain Oliveira E o Vinicius Vini Pintar do olho Sem dúvida O melhor lugar Para se comemorar O dia dos namorados É isso aí Vinicius Vamos lá no Pintado E o meu chope Valtinho Eu quero em dinheiro Guarda aí Deixa aí Pago Que depois eu pego Um abraço todo especial Para o nosso grande amigo O Walter Faria Bosa Valtinho que era bom de bola Não sei se joga bola até hoje Nós tínhamos lá O time do Barelite Era o Valtinho O falecido Décio Ex-vereador Décio Ronaldo da Comercial Silveira O time nosso era bom O Zé Francisco O Geraldinho Tudo está rico hoje Vou encostar nesse povo logo logo Olha uma feira de imóveis Aconteceu aqui em Passos De 7 a 10 E você pode até estranhar Não ter uma matéria hoje aqui Sobre o balanço da feira Nós conversamos com o Coimbra E também com o Plínio Que nos pediram para amanhã Gravar com eles Porque hoje eles iam receber Todos os dados Que tinha a feira Então no Jornal Passos De sexta-feira Uma matéria falando aí Sobre a feira de imóveis Que aconteceu na Cidade de Passos Um balanço geral Mas está de parabéns A Cimóvel Associação Comercial e Industrial De Imóveis de Passos Que foi sensacional Superou todas as expectativas Olha gente Não poderia deixar de falar Da terceira edição Do Jantar Dançante Dos Pequenos Cantores de Passos Nós fomos lá Buscar a dupla Saudade da Zona E também o Filipão Para trazer o recado E o convite para você Terceiro Jantar Dançante Em prol do coral Dos Pequenos Cantores de Passos No Vila Calango Dia dezesseis de junho A partir das nove da noite Atrações confirmadas Banda Saudade da Zona E Escola de Samba Bloco da Massa Tudo incluso Bebidas E um delicioso jantar Com porco a Paraguaia Convites na Rua Pará Setecentos e cinquenta Bairro Santa Luzia Ou no Mini Mercado Bom Jesus Na Praça do Cruzeiro Número vinte e dois Na Penha Mais informações Quarenta e um zero três Zero zero quatorze Sexta então A gente traz a outra chamadinha aí Com o pessoal lá Do Saudade da Zona E também o Felipe Tá legal? Fica para sexta-feira Com o jantar É dia dezesseis Dezesseis é sábado Vinte e uma horas Até as duas da madrugada Na Vila Calango Vocês vão ajudar aí Os Pequenos Cantores de Passos Marcelo Vasconcelos Procurador do Município Agora fala na segunda parte Da nossa reportagem Da nossa entrevista com ele Sobre a CPI da Saúde E também a mudança De local da Procuradaria Geral do Município Abraçando Bruno José Alô Bruno Aquele abraço A Elisa Galvão Também curtindo Telejornal Passos Nós estamos de volta aqui Rápida O último processo seletivo Que nós fizemos Do pessoal da Zonose Nós tivemos a colaboração A parceria do IEF Sul Na elaboração das provas E nesse agora Nos outros que a gente For fazer por provas Nós estamos estudando Até a possibilidade De trazer o Eng Para que faça a elaboração Tudo isso é caro Para que dê Transparência absoluta nisso Quais as secretarias Que vão receber Ou todas Têm alguém Desse processo seletivo Ou seja, sim Serão preenchidos Você disse que vai ter 105 Vão ter que sair Eles são da onde? Quais os segmentos Da prefeitura? Não, esse sim Que é o outro É o projeto Que está lá na Câmara E não é o processo Que foi suspenso, não Esse outro lá Que você me falou Do 105 É um processo Que foi anulado Pelo Tribunal de Contas Esse processo seletivo Ele vai entender Qual secretaria? Esse que foi suspenso? Esse é Especificamente O pessoal da saúde Ele vai envolver O pessoal da saúde Necessaríssimo, então Com certeza Com certeza Com certeza Não há dúvida Então deve voltar logo Não, há uma necessidade Há uma necessidade De emergência Do que o município Solte isso Com o mais rápido possível Marcelo, o doutor Helder Na última segunda-feira Esteve no plenário Da Câmara Explicando aos vereadores Falando ao vivo Na Web TV De que O próprio Ministério Público Deu parecer Favorável A decisão De não ter a CPI Como é que você Como procurador Vocês que fizeram A defesa do prefeito Entendem Esse parecer Você acha Que ele pode Também Ganhar a causa Lá em Belo Horizonte No tribunal Se não me engano O Ministério Foi favorável A postura Da prefeitura É o entendimento Nós mantemos Aqui o entendimento Nosso inicial Você está entendendo? Primeiro Não há necessidade Da CPI Todos os documentos Estão à disposição Está certo? Não há problema nenhum Então Nós ficamos muito satisfeitos Com esse posicionamento Que mostra Que o questionamento Apontado Nunca foi No intuito Zé Carlos Descondenada De ficar com medo De investigação É uma questão De procedimento Simplesmente procedimento Você acha que a CPI Foi uma CPI política Para dar desgaste À administração? A partir do momento Que o próprio Ministério Público Reconhece Que nossos argumentos Estão corretos Eu entendo Que não Não quero Até nem posso Falar que é político Porque os vereadores Da base Assinaram Foi uma questão Que todo mundo Assinou Então é o seguinte Eu entendo Que foi um Processo Que poderia ter sido Evitado Mas essa questão Mas os vereadores Da base Do prefeito Ter assinado Demonstra Que o prefeito Nunca teve receio De que seja Investigado Ou apurado Qualquer fato Porém A forma Que estava sendo Conduzida A amplitude Que estava sendo Dada É que nós achamos Que a formalidade Estava errada É uma questão De formalidade Não é uma questão Política Para fechar Nós estamos aqui Fora do prédio Estamos em frente Do Magazine Luiza Numa casa Em que vocês Têm um conforto maior Trazer a procuradoria Para cá Foi uma necessidade Aqui vocês Têm condições De atender o povo Melhor E até as próprias Outras secretarias Se é caso Não há dúvida Nenhuma Que a situação Hoje Da procuradoria E a intenção Nossa Porque a procuradoria Do município Ela não é uma procuradoria Da administração É que a gente Cria essas condições Para que ela seja Cada vez mais Independente Ela saindo do prédio Ela tem um significado Muito grande Porque mostra Que é um Orgão Hoje independente Que defende Os interesses Do município A demanda judicial Hoje aumentou demais Nós temos A judicialização Da saúde Hoje que é enorme Temos hoje Uma grande demanda Na parte de trânsito Porque as multas Hoje Com a municipalização Do trânsito Hoje existem Várias demandas Judiciais Então As demandas Nossas São muito grandes Tanto é Que nós temos Hoje Dentro desse projeto Que está na Câmara A criação De mais dois cargos De advogados Para que a gente Possa chamar Mais dois advogados Para vir Completar Esse quadro De advogados Municipais Então Não há dúvida Nenhuma Que a mudança Foi positiva Por incrível Que pareça A gente sente Que já está Ficando até pequeno Com pouco espaço De tempo Da mudança Eu falo Meu Deus do céu Parece que a coisa Lá já estava apertada Aqui começou a chegar E a gente sente Que ainda está Precisando de espaço Porque é uma demanda Muito grande Mas estamos Para que a gente Possa atender Fazer a questão Jurídica Preventiva A grande briga Que a gente tem aqui Lógico Que existe a judicialização Que a gente vai Para a questão Das questões judiciais Dos processos Mas o grande trabalho Que nós queremos fazer Dentro da procuradoria É o preventivo Legal Conto sempre com a WebTV Estamos sempre à disposição Muito obrigado Sempre às ordens De volta Aqui com o Telejornal Par Muito obrigado ao Marcelo Que gentilmente Atendeu Nós nos tínhamos Agendado com o Marcelo Agradecer ao Felipe Lobato Sempre solícito Com a nossa reportagem Muito obrigado ao Felipe Também E toda a assessoria De imprensa Da prefeitura Municipal de Passos Ficou esclarecido Essas questões E está todo mundo Oi? Segunda-feira Nós teremos Ou não teremos O debate O Renato Está confirmado O Eric Silveira Também confirmou A presença Só que é o seguinte Nós teremos Que ter regras Nós vamos Estabelecer regras Com tempo Tempo de pergunta Para um Tempo de resposta Para outro Réplica e tréplica Porque se não Como alguém me disse Na rua da casa Põe o microfone No meio Lá e deixe os dois Não, de jeito nenhum O Otávio vai estar No centro aqui Toda a nossa equipe Estará Na retaguarda Para esse debate Já confirmou Presença O Renato Morrali Confirmou Publicamente Presença O Eric Silveira E nós teremos Esse debate Entre dois Moços Jovens Dois Moços Até com Independência Que podem Estar aptos A um Perguntar Para o outro É bom Que você Participe Também Mas uma série De perguntas Serão Feitas Pelo Otávio Aos dois Teremos Perguntas Para um E réplica Como um debate Mesmo acontece Na televisão Certo? Então vocês podem Aguardar Para segunda-feira Em Política e Foco O nosso debate Aqui entre Eric Silveira Vereador Presidente do PMDB De Paz E o secretário Municipal De Planejamento Renato Morrali Não queremos Briga Não queremos Confusão Nós queremos Os dois se propuseram Fazer um debate E a WebTV Pass Vai ser o canal Para isso Certo? Segunda-feira Dezenove horas No Telejornal Paz Um abraço todo Em especial Ao meu amigo Renato Lá da Lanchonete do Bolinha A Doutor Carvalho É uma das mais tradicionais O sanduíche mais tradicional De Paz O Renato vai estar recebendo Nós amanhã Lá do seu estabelecimento Para os corneteiros da bola Estarei lá do Vitor Hugo Do Otávio O Otávio Estará recebendo Seus convidados Eu estarei Participando do programa Também E os convidados Marquinhos Está por rir ainda Não está? Mas nós teremos Outros convidados Aqui Para falar de futebol E aí sim Nós vamos trazer O vencedor Da prova Do pedal mineiro Que aconteceu Aqui na cidade de Paz Queria agradecer Muito a audiência De todos vocês Tem mais algum? Vamos embora Está na hora da hora Já são Dezenove horas Mais quatorze minutos Oi? Vai Ah Não posso esquecer Dia de dos namorados Não é? É Para finalizar com ela Cervejíssima Brama Chope Brama Brama com a Minas Bebe Na MG 050 333 Km 334 Número 330 3211 3300 É Brama Chope E olha Aqui Essa Nem o O Kiko tem Essa publicidade Essa eu recebi Hoje Legal demais Então Na Copa Vá com Brama Cervejíssima Brama Chope Tem recado aqui Vitor Hugo? Nossa senhora Meu Deus do céu Vitor Hugo Ele vira e deixou doido Aqui Abraço todo especial Aqui Para o pessoal Ah Para o Zé Lá no posto Marama Alô Juninho Abraço todo especial Vai ser parceiro Nós né Juninho Abraço todo especial Para você Ao Lucil Grande corintiano Todos curtindo O Telejornal Pass O posto Marama É o pirangão Da Avenida da Moda Lembrando que Vem aí Como é que chama lá O Conveniência Rapaz A MPM Né Hum Vai ser feita uma reforma Lá vai ficar Nota 10 Cervejíssima Brama Chope Para a gente Real do Telejornal Pass Ah no final Mandar um abraço Para o Levi Hoje é aniversário Do gerentão Lá do Bradesco Da Arouca 504 Levi muita saúde Sucesso Para você Um abraço para o Sovinho E as meninas Daqui a pouquinho Vou tomar com você Tá certo Levi Tchau Fiquem com Deus Boa noite Então Prontos Vai Brasil Dá um show Mete a bola Na rede E mata Minha sede De gol Mais um Mais um Vamos lá Seleção Enche o meu coração Quero ser AXA Campeão Mais um Mais um Pra sentir o prazer E o sabor de querer De ser campeão A Copa é a pátria De chuteira no pé De brama na mão Vamos lá Seleção Levantar o dedo E gritar Brasil Você é o número Você é o número Você é o número Para a nossa seleção Fazer de novo No Brasil Você é o número Você é o número Para a nossa seleção Fazer de novo Do Brasil O número O número Eba com moderação Obrigado Você é o número Eba com moderação Eba com moderação Eba com moderação